Notícias Interativa. Notícias Interativa. Informação o tempo todo. Oferecimento Tor Bike Center. O sonho nunca acaba. Tenente Coronel Jean Carlos Cabelho da Polícia Militar. Moradores em situação de rua em Água Boa. Um assunto que preocupa a população, empresários e as autoridades. Mas essa semana, uma nova ação social da Polícia Militar. Explique de detalhes para nós, Coronel. Olá Inácio, olá aí os ouvintes, telespectadores do Grupo Interativa. Inácio, para a gente falar disso, a gente tem que fazer uma contextualização rápida da situação. Essa situação de moradores em situação de rua, ela vem crescendo, explodindo no Brasil. Em Mato Grosso não é diferente, nas cidades aqui do Vale da Araguaia e em especial na nossa capital, Cuiabá. Mas assim, nós temos que explicar para as pessoas que cada cidade dessa, essa situação ocorre de uma forma. Ela tem características próprias. Por exemplo, em Cuiabá, já se está instalada a questão da dependência química do CRAC. Então, é basicamente como se fosse a Cracolândia, lá no Centro Histórico de Cuiabá. A nossa situação aqui em Água Boa, há aproximadamente dois anos, foi se formado um grupo de trabalho através da secretária Juliana, primeira-dama do município, onde esse grupo de trabalho é formado de assistentes sociais, CRES, CRAS, CAPES e também a Polícia Militar vem monitorando e agindo nessas pessoas em situação de rua aqui em Água Boa. De forma que várias ações foram realizadas. Pessoas foram resgatadas das ruas, foram encaminhadas para suas cidades de origem, para seus familiares em outras cidades. E aí, o que acontece? Acontece que a gente já vinha desenvolvendo esse trabalho, fortemente, há cerca de dois anos, e nós começamos a verificar, a conhecer melhor essas pessoas que estavam ou que estão em situação vulnerável aqui em Água Boa. Então, assim, a gente conseguiu, juntamente com o serviço da Prefeitura, o CRES, a assistência social, basicamente estabelecer dois grupos. O grupo de pessoas que estavam vindo para Água Boa em procura de trabalho, assistência de saúde, ou que realmente estavam passando e ficou por aqui porque a cidade é bonita, o povo é acolhedor. E aquelas pessoas que são da cidade e que foram abolonadas pelas famílias. Essas pessoas que estavam vindo aqui e ficando em situação de rua, mas que não eram daqui, essas pessoas a gente, a Prefeitura, rapidamente resolveu esse problema, pagando passagem de ônibus, ofertando trabalhos, ofertando até mesmo, Inácio, estadia em hotel e casa de apoio para que essas pessoas pudessem ali fazer a sua higiene, às vezes curar ali do problema do, momentaneamente do problema do alcoolismo, de uma ressaca, coisa parecida para poder embarcar no ônibus. E um segundo grupo, que é o grupo de pessoas que têm familiares aqui em Água Boa e que estão vivendo em situação de rua, essas são as pessoas que estavam ficando ali na Avenida Júlio Campos. Então, na quarta, na quinta-feira pela manhã, nós estivemos ali na Avenida Júlio Campos, encontramos quatro pessoas na madrugada, eram quatro horas da manhã, quatro pessoas, e essas quatro pessoas nos relataram que possuem familiares aqui em Água Boa, citando o nome dos familiares e endereços dos familiares. Então, a Polícia Militar acabou encaminhando essas pessoas para a residência desses familiares e acionamos a Prefeitura para que fizesse uma limpeza do local, que estava muito insalubre. Então, dessa forma, dizer que já estamos trabalhando com um olhar voltado para a dignidade da pessoa humana, inclusive hoje, a assistência, o CREAS, através da diretora Lília, entramos em contato, já fizeram abordagem de duas pessoas, que são pessoas de fora, que acabaram de chegar em Água Boa e já estão perdidas aqui na cidade, e já ofertaram passagem para que essas pessoas retornassem. Uma vai pegar o ônibus agora, no final da tarde, e a outra, amanhã pela manhã. Na verdade, a Polícia Militar tem dado um olhar específico. A polícia não atua só no combate à criminalidade, também tem o foco na ação social. Inácio, o nosso serviço é um serviço pró-ativo, o trabalho da Polícia Militar dentro da segurança pública é muito amplo. Estamos preparados para o trabalho repressivo, as ações que você acompanha aí de combate aos crimes violentos, homicídio, roubo, e também ao tráfico de drogas, e também estamos muito engajados aí nas ações sociais, porque a segurança pública é um todo. E nesse interim, nesse todo, nós precisamos mais do que nunca da participação da comunidade e das pessoas se empenharem. Mas como que é, você pode me perguntar aqui, mas, Coronel, como que as pessoas se empenham? As pessoas se empenham, primeiro, fazendo a sua parte, tendo consciência dos seus deveres, cada um cumprindo com a sua obrigação de cidadão de bem, e da segunda forma, aqueles que têm predisposição participando dos conselhos. E aqui, eu exalto o CONCEP, o Conselho Municipal de Segurança Pública, que trabalhou essa pauta dos moradores de rua, e conclama também a sociedade a ressuscitar o CONSEG, o nosso CONSEG, o Conselho de Segurança da Comunidade, que é um órgão importantíssimo, morreu, está apagado, está sumido. E nós precisamos ressuscitar esse conselho para que a comunidade possa participar, possa cobrar das autoridades do município, do Estado, mas, sobretudo, como eu disse, possa participar do processo de segurança pública. Acesse noticiasinterativa.com.br O seu portal de notícias do Vale do Araguaia. Informação o tempo todo. Oferecimento Tor Bike Center. O sonho nunca acaba. Ajude a produzir mais e melhores notícias. Sabe como? Inscreva-se em nosso canal, clique no sininho de notificação, e saiba tudo em primeira mão. Ah, não esqueça de dar o seu joinha. O YouTube prioriza nossas matérias e nos dá ânimo em oferecer a você mais notícias da região. Inter-rativa. Só. Só novidade.